Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vitão E eu lhes trago hoje um joguinho chamado Tetan Arena Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é esse joguinho maravilhoso Galera, um joguinho NFT, um joguinho que, vamos dizer que te paga pra jogar Exatamente, você vai se divertir e ainda tem a chance de ganhar dinheiro com o jogo, galera Isso é muito top, o jogo tá estourando, tá? Ganhou muito público aí nos últimos dias Até o tempo que eu comecei a jogar, tinha poucas pessoas Não tinha tantas pessoas, hoje já tem acho que mais de 5 milhões de pessoas jogando E eu resolvi trazer aí um vídeo desse jogo pra vocês Eu vou explicar o básico e como você consegue uma graninha com ele, tá? Não vou entrar em detalhes, tá bom, galera? Isso fica pra próximos vídeos aí Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários E nos próximos vídeos eu tento responder aí as dúvidas de vocês, tá bom? Antes de eu começar aqui, primeiramente vocês tem que entender que Eu necessito do like de vocês Pô, deixa o likezão no vídeo aí, caramba Se você caiu aqui de paraquedas, tá assistindo o vídeo e não é inscrito Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E eu vou trazer mais vídeos de Teta Arena pra vocês, tá bom, galera? Se esse vídeo aqui for bem, eu prometo trazer mais pra vocês Vamos lá, eu prometo não enrolar muito nesse vídeo Eu vou explicar o básico e rápido pra vocês aqui, tá bom? Não vou mostrar gráfico de skin, de personagem, não Vou ser rápido aqui, tá bom? Vamos lá Existem dois modos pra jogar esse jogo assim Você joga ou grátis, tá? Que é no caso que eu tô jogando Só baixa o jogo, cria sua continha e joga lindo, tá? Que você vai conseguir ganhar dinheiro do mesmo jeito Porém é um pouco mais complicado, óbvio, né? E tem o pessoal que já investe no dinheiro Já compra uns personagens que gera mais dinheiro ali E eles têm vantagem nisso Galera, lembrando que Quem investe no jogo Não tem vantagens Sobre quem não investiu, tá? Se o cara comprou um bonequinho ali Um personagem O personagem dele não vai ser mais forte que o seu, tá bom? O que conta aqui é a habilidade E a sua paciência em jogo Galera, esse jogo necessita de habilidade Mais ainda a paciência, tá bom? Vocês vão entender logo, logo Se você não tem muita paciência Já aviso que esse jogo não é pra você, tá, cara? Porque tem que ter paciência pra jogar sim Tá? E vamos lá Quais são as vantagens de quem paga pra jogar De quem investe no jogo E de quem tá jogando grátis? Galera, é o seguinte Quem tá investindo no jogo Consegue sacar o dinheiro a qualquer momento Se ele atingir a meta ali O tanto certo Ele já pode sacar Tá? A gente No meu caso Eu Que tô jogando free to play Tá? Eu não investi nada no jogo Tem os requisitos pra ganhar dinheiro Então se você, assim como eu Não investiu nada Eu vou falar pra vocês Como faz pra ganhar dinheiro Tá bom? Ali em cima No canto inferior direito A gente tem três tipos de moeda Tá bom? Tem ali A moeda rosa Que não serve pra nada ainda Tá? Pelo menos ali tá dizendo que ela é pra upar Personagem É pra upar os personagens Mas ela ainda não Não tem como usar Tem o THC ali Né? Que é o O GTHC Que é as moedas amarelas E tem acho que THG Se eu não me engano GTHG Não sei Que é as moedas verdes Tá? Não lembro certo Mas acho que é isso mesmo Vamos lá Se vocês olharem o meu personagem Eu tô com o gordão aqui Em cima dele tá ali Trophies Né? Que é os troféus mais 25 E do lado tá Daily GTHC Battles NON Que NONI Né? Não sei lá Que peixe é isso Mas enfim Ele não me gera Tá? Ele não me gera THC em batalhas Tá? Já quem compra o boneco Gera THC em batalhas Né? O GTHC Pra quem não sabe As moedas amarelas Que é o que você vai trocar Por dinheiro de verdade Tá bom? Então Quem compra o boneco Tem esta vantagem O boneco dele Vai gerar A gente que não tem Que tem os bonecos grátis Que o jogo libera Não ganha nas batalhas Porém A gente ganha Subindo o ranking Tá? Se eu clicar aqui em Private 1 Aqui em cima Aqui ó Onde tem essa moedinha amarela Opa Abriu tudo aqui Aqui Ó Vocês vão ver Né? Tem os ranking aqui E conforme você vai subindo de ranking Você vai ganhando Os GTHC Que é as moedinhas amarelas Aqui embaixo Tá vendo? Ó Eu tô no bronze Cadê? Aqui ó Cheguei até a metade do bronze 5 Aí depois eu comecei a cair Disparado Vamos lá Vitão Como que eu saco O meu dinheiro no jogo? Galera Primeiramente Você que tá jogando free to play Que não investiu nada Assim como eu Tem dois requisitos Pra vocês poderem começar A conseguir tirar dinheiro aí Tá? Primeiro requisito é Olha só Prestem bem atenção Tá? Você tem que chegar no bronze 1 Tá bom? É por isso que eu disse Que tem que ter paciência Se você quer ganhar um dinheirinho No jogo aí Você só consegue sacar dinheiro O dinheiro do jogo Ou converter no caso A moeda do jogo Por moeda É A vida real aí A nossa moedinhas Né? Só no bronze 1 Tá bom? Então você tem que chegar Até o bronze 1 Ah Cheguei no bronze 1 E não consigo sacar Lembrando A sua conta também Tem que ter Uma segunda coisinha ali O segundo requisito é Você tem Que jogar Pelo menos por 12 dias A sua conta tem que ter 12 dias No mínimo Ou seja Vitão Como que eu faço pra sacar o dinheiro? Você tem que chegar No bronze 1 Tá? Eu já tô bem perto aqui E a sua conta tem que ter Mais de 12 dias A minha conta Acho que não tem 12 dias ainda não Mas eu já tô perto do bronze 1 Eu não sei se tem como ver Se eu clicar na foto aqui Abre o meu perfil O status Vitória Strike Acho que é First Strike Tipo First Blood Matar primeiro MVP Mega Kill Triple Kill Hero Não, não fala quanto tempo de Não fala Ali em cima é Avatar E Battlelog Que é as últimas batalhas Tá Beleza Não fala Mas é isso Você tem que ter 12 dias E chegar no bronze 1 Beleza? É isso Pra quem joga free to play Até aí vocês entenderam Certo? Vamos lá Do lado aqui o que a gente tem Hero Quando você começa no jogo Você inicia no jogo O jogo te dá 3 personagens Tá? Ele vai te dar 3 personagens No meu caso Ele deu o Raidon Ele deu o Venka E me deu o Big Papa Eu comprei este gordão No shopping do jogo Galera Eu não aconselho vocês Fazerem isso Não façam Eu fiz Mas até então Eu não sabia nada do jogo Eu via todo mundo jogando de gordão O gordão tava matando eu pra caraca Falei Quer saber? Vou comprar o gordão Entrei no shopping O gordão tava aqui por 16 reais Eu acho Tem uns personagens aqui Tá vendo? E eu comprei ele Só que não compensa Tá galera? Não gastem dinheiro nesse shopping do jogo Porque não compensa Compensa você jogar com os que você tem Até o Bronze 1 E depois você compra aí um personagem lá na Marketplace Na loja do jogo Que eu mostro pra vocês em outro vídeo Tá bom? Temos também aqui agora Skills Tem as skills, né galera? Todo personagem vem São 3 habilidades que você pode usar Todos os personagens tem a ult Se você vem aqui Qualquer personagem lá em cima tem A informação do personagem Aqui tem o status do personagem Tem ali a raridade Fúria que é a ult dele no caso O especialzinho dele A magia dele mais forte Todos tem E você pode escolher duas habilidades pra jogar Você vem aqui e você pode escolher duas habilidades que você quiser Tá? Aí galera Eu não vou falar das habilidades ainda não Isso fica pro próximo vídeo Se vocês quiserem A gente testa umas combinações aí, né? Mas isso fica pra um próximo vídeo Eu jogando de gordão Gosto de usar essas duas habilidades Porque essa daqui eu uso Essa amarela eu uso pra fugir, né? De alguma treta Ou entrar em alguma treta E essa aqui, né? Se eu fugir, claro Pra encher a minha vidinha E tem muitas outras habilidades É só você clicar no personagem Ó Entra no personagem Embaixo do personagem Do gordão Ó a dancinha do gordão Meu parceiro Ó a dancinha dele Embaixo dele tá escrito ali ó Try ou Tri Como você quiser Você clica ali Você vai entrar no modo treinamento E aí você pode treinar aí Ver as habilidades do personagem Ver as skills Ver qual que combina mais com você E aí Você deixa já no comentário aí Quais as duas skills Que você mais usa Porque eu quero saber, tá galera? Eu tô fazendo as combinações Tô testando aqui os personagens Eu tenho quatro E se vocês quiserem também Mais pra frente Eu tento trazer uns vídeos Com cada personagem aí Beleza? O que mais que eu posso mostrar Pra vocês aqui, galera? Configurações Não tem muita coisa Que eu posso mostrar, né galera? Tem, deixa eu ver Vou até abrir aqui, ó Tem efeitos que eu deixo A música Tá tocando aí Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Tá a musiquinha aí Né? Porém eu não deixo Eu não deixo música, galera Eu não curto muito a musiquinha Tem os gráficos Vibração A linguagem Não tem outra ainda, tá? Esse Wolf Fun ID, galera Você vai Quando você criar Acho que a MetaMask Eu não sei se eu não me engano Eu não sei se é a MetaMask Ou seja, quando você entra no jogo Que já fica salvo O e-mail, né? Joystick Pra você customizar o controle Beleza Até aí, beleza Vamos lá E eu acho, galera Que é isso Aqui do lado dessa ferramentinha Aqui, né? No caso, é Os Leaderboard Esqueci como fala O rank, né? O rank de troféus Vitórias De First Strike E de herói Tem tudo ali, né? Global e regional Bonitinho E acho que é isso, galera Ah, lembrando aqui também As habilidades, galera Elas trocam, tá? Se você olhar ali, ó Skill lá em cima No canto superior esquerdo Tá lá Skill Refresh Em Dois dias Ou seja, daqui dois dias As habilidades mudam, tá? Entra essas daqui Que tá apagada Tá vendo? E sai algumas dessas daqui Que já tão em uso Nos modos É a mesma coisa Se eu vir aqui, ó Battle Royale Plastic City Aqui embaixo É a mesma coisa, tá? Acabou de mudar aí, ó 36 minutos Solo E Superstars, tá? Tem Duo E tem Tower Que muda, né? Depois dos 36 minutos ali Vem Duo E Tower E aí bloqueia Superstar E Solo Certo? Eu acho que é isso Eu vou mostrar um pouco Do jogo pra vocês Aqui, ó Vou iniciar uma play Tá? Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí, tá? Que eu vou tentar Responder vocês aí E ajudar vocês Nos próximos vídeos Isso aqui é tipo Um lobbyzinho, galera Pra você ficar se distraindo aqui Enquanto fica procurando play Eu achei isso aqui legal Tipo assim Ah, o cara que achou legal Ficar matando o robôzinho Não, é porque você Acaba distraindo aqui E esquece do tempo lá Quando você vai ver Já achou a partida, né? Não quando tá gravando vídeo Porque quando tá gravando vídeo Demora mais do que parece Mas enfim Vou começar a partida aqui E eu já volto já Vou dar um corte no vídeo, né? Pra não ficar grandão Vamos ver se vai demorar muito Pra achar a partida aqui Boa, galerinha Já achou a partida Beleza Demorou o quê? Um minuto pra achar a partida É bem mais rápido, tá? Geralmente é mais rápido do que isso Não sei porque demorou agora Mas enfim Tô na solo, tá, galera? Eu não ligo se eu perder aqui É só pra mostrar pra vocês Mais ou menos como que é o jogo Quem jogou o Brawl Stars Aí vai se identificar bastante, tá? A sistema de mira é a mesma coisa Você segura no botão Você pode escolher Aonde você quer dar o tiro, né? Tem um carinha ali Já não vou pra lá Tem um cara aqui embaixo também Esse cara aqui é perigoso O Raidon, ele puxa a gente Ó, já tá rolando uma TFzinha ali Uma tretinha Eu vou sair fora, tá? Porque eu não quero brigar agora Eu quero segurar os pontinhos Não quero perder Se eu morrer aqui em décimo segundo O primeiro a morrer Vai dar muito ruim, cara O que acontece, galera? Isso quebra um pouco Agora eu tô meio ferrado Por quê? Eu não consegui achar Nenhuma caixinha pra quebrar Ou seja, eu não consegui Liberar as habilidades Opa, agora não acabou a tira não Eu não consegui liberar Minhas habilidades ali Ó, o Coro tá comendo aqui Não sei se o cara tá indo pra treta Ou se ele fugiu da treta Mas eu não quero saber Deixa ele lá Faço uma bandeirinha Pra mostrar que eu sou da paz Ó, sou da paz Sou da paz, irmão Galera, isso aqui que eu tô fazendo É muito arriscado, tá? Por quê? Eu tô andando no mapa Sem as skills Sem as habilidades Ou seja, qualquer doido Que eu trombar com 3 skills aqui Mano, ele vai me solar Muito Olha ele aqui, ó Ele vai me solar muito Porque ele tem 3 habilidades E eu não É nessas horas que a gente Usa Daquilo que eu falei No começo do vídeo A paciência, meu irmão A paciência Porque o que acontece aqui É zé moita É moita, filho Ainda vai ter que ficar na moita Até Até a partida acabar, cara A gente tem que tentar pegar Pelo menos Ó, tem um malucão aqui, ó Eu vou deixar ele quieto ali Ó Isso que acontece, galera Na solo Você faz muita amizade Nesse jogo, cara Eu vou tentar pegar aqui, ó Pega no gordão Morri Eles vão focar em mim Porque eu tô com pouca vida Eu vou pegar isso aqui, ó Tá vendo, ó Focou em mim Vou fazer uma bandeira aqui Pra mostrar que eu não quero treta, tá Na solo, galera Faz muita amizade Eu peguei o gordo Eu comprei na loja O gordão Por 15 reais Que é o que eu não aconselho vocês Por conta disso, tá Eu comprei que eu fiquei com raiva De muito gordo, mano Teve uma hora que eu Finalizei a partida, galera Na última safe Olha, eu já fiz amizade com outro gordo Tá vendo, ó Os gordos se amam Na última safe Tava os 12 vivos Aqui só tem 8 Mesmo assim, se eu morrer Eu perco ponto Tá vendo, ó Na solo, galera Fazer amizade é muito fácil O que eu não concordo muito Eu não acho isso legal, tá bom Mas você tem que entrar no jogo Se você quiser ganhar Tá Se você Se eu começar a atirar nesse cara, mano É certeza que vai vir outros gordos Vocês vão ver Tem 8 pessoas vivas Vocês vão ver o final 8 ainda já acho que é pouco, tá Geralmente fica 10 Até 12 mesmo Que é o máximo Mano, e tá vindo muita atualização no jogo Vai vir muita atualização top, galera Pode ver O gordão aqui já tá ligado, ó Deixa o pau torar lá embaixo E a gente fica Ó, 5 Morreu 3 O que a gente faz? Eu vou tentar pegar isso aqui Porque eu tô sem habilidade Dá licença aqui, negão Tô sem habilidade Me lenhei, ó Me lenhei Ele vai atirar em mim E agora esse gordão vai querer me matar Tá vendo, ó Ele tá esperando eu sair Eu morri Tô morto, tá safe Tem que sair Ó, a treta comendo aqui Eu vou esperar a treta comer Eu vou entrar Hum Mata o gordo, mata o gordo, mata o gordo Matei o gordo Beleza Beleza Boa Meu Deus, galera Tá vendo? Quase Por um tirinho, cara Eu nem vi Mas ele deve ter ficado com 100 de vida, cara Acho que se o gordo solta um punzinho ali nele Ele morria Porque pum de gordo deve ser fedido pra caramba E tá aí, galera Eu mostrei um pouco do jogo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês deixam o like Comenta aí Se você tiver alguma dúvida Voltei pro meu bronze Voltei pro meu bronze E é isso aí, galera Valeu Até o próximo vídeo Lembra de deixar o like Comenta Se inscreve Ativa o sininho E é nóis Valeu Fui Molequinho Eu já peguei tudo já, meu filho Valeu Galera Antes de eu ir embora Eu esqueci de dar um recado pra vocês Eu vou deixar o link do jogo Na descrição do vídeo Quem puder baixar pela descrição lá Eu agradeço muito Tá bom? Tá na descrição do vídeo aí É nóis Valeu Baixa o jogo aí pelo link Pra ajudar o Vitão lá Valeu É nóis Fui Agora eu vou Caramba Tá na descrição do vídeo Tá na descrição do vídeo